E nós falamos mais uma vez, ar vivo aqui no Última Hora, com mais uma notícia de descolar o rego da bunda. Depois de antecipar uma dúzia e meio de feriado de uma vez, o governador de São Paulo resolveu antecipar o Natal e o Reveilão. A queima de fogo será na quarta-feira que vem e o fogo vai ser silencioso para assustar os cachorros. Com o antecipamento do Natal e do Reveilão, o Roberto Carlos, cantor, já falou que não vai fazer show, porque a banda dele inteira está no grupo de risco. O músico mais novo dele tocou no Titanic. E a cantora Simona disse que esse ano não vai poder cantar, então é Natal. E o que você fez? Porque claramente esse ano nós não fizemos nada. A qualquer momento, nós volta de volta, mais informado que porteiro de prédio. Chico da Tiana, para a Última Hora. Vai sortar a palestada agora? É, o interior vai ficar uma festa. É, o interior vai ficar uma festa. É, o interior vai ficar uma festa. É, o interior vai ficar uma festa.